Fala moçada, olha aqui no início do vídeo enchendo o saco de vocês de novo Eu só tinha que fazer isso porque o vídeo hoje tem dois intuitos, certo? Pescaria, que é o carro-chefe do canal, né? Pescaria E vim fazer o teste das câmeras do Redmi Note 11S, né? Que é o que eu comprei agora, pra ficar no lugar do meu M21S Eu resolvi migrar do M21S pro Redmi pra ver se tem uma melhor qualidade e tal A estabilização dessas coisas Eu ainda não vi o vídeo, tô fazendo vídeo pra vocês aqui no final da pescaria Ainda vou editar, pra quem tá atrás de saber como é as câmeras Minhas edições não tem nada a ver com qualidade de imagem e som não, beleza? É só questão de câmera lenta, um zoom, aquelas coisas É igual a gente fazer nas pescarias Pra quem tá aqui à procura de saber como é as câmeras do Redmi Note 11S Seja bem-vindo E pra galera que já acompanha o canal já, galera que gosta de pesca Bem-vindo também, né? Vamos continuar firme e forte Já vou avisando Que 90% dos vídeos são feitos com a ultrawide, certo? Que pra mim é a câmera que deixa o mango melhor pra pescaria Sai melhor a qualidade da imagem, do ambiente, da pescaria Espero que vocês gostem do vídeo Fiquem aí com o vídeo Quero que vocês deem a opinião de vocês Como ficou, as imagens ficou bacana Voltem um vídeo atrás, por favor E vejam a qualidade do M21S E comparem, vê se mudou muita coisa Se piorou, se melhorou Isso vai me ajudar bastante, beleza? Pra quem gosta de peixe Sai o peixe sim E a isca matadeira foi essa aqui, ó Tucuna Bates E pra quem tá querendo ver como é a qualidade da filmagem do Redmi Note 11S Tá aí Filmagem da raiz mesmo Sem edição nenhuma, beleza? Bora lá pra pescaria Cara, parece até brincadeira Mas hoje eu não trouxe um frog Hum E eu tô vendo aqui que os pontos aqui são boas pra frog Caramba, que vacilo, véi E aqui Se não dá pra jogar superfície, eu jogo superfície, né? Ó O peixe tem, ó Será que eu consigo dar um balão disso aqui, cara? Trô, trô, trô é incrível como essas grotas vindo tem traíra dá um pouco aqui a câmera eu tô filmando com a principal 108 megapixels é o que dizem ver como é que vai ficar a questão de estabilização a iluminação de nota boa só ainda tá querendo sair primeiro moto ravi que passa aqui ó eu conheço nada galera nada dos pontos aqui tô mandando aqui na doida para ver se eu encontro lugar para pescar o taíra pegou o caraca pegou tá enganchado cara cara vacilo irmão grande cara bichera grande outro vale o que parece aqui pessoal é um rio atrás do outro o o irmão que bicho que bicho doido é traíra velho eu fui uma cagada enganchei a isca que bosta velho traíra bem mansinha velho quando o negócio estiver ruim apelo para o gigue o giguezinho do meu amigo Henrique tucuna baits Primeiro peixe do dia Fisgado Olha o tamanzinho Jiguezinho Puxado para um verde Vai lá, brutinhos Difico daí tá grande, galera Grande mesmo, grande Por conta de falta de ponto Acertei outro, galera, no Jigue E olha o que ele tá fazendo lá Pagunçando tudo Tem outro do lado dele, cara É um casalzinho, olha Olha, um casal Vai Soltar lá pra tu voltar pro teu Namorando Cara, grande Por isso que tava Ribulice todo, ó Canivetinho, amigo O Jigue não perdoa, não Jigue do Henrique aí salvando, viu Jigue de 5 gramas Voltou pra onde a fêmea dele Tava mesmo, velho Aqui é tu, hein Caraca Espero que eu tenha filmado isso Mesmo que sem querer Tô cuna, velho Fica na traíra Tudo que é aquele pulo ali, filha, mãe Tava botando Ajeitando aqui a câmera, pessoal Runha isso E esse celular aqui Ele tem uma etapa A mais do que o M21s Porque os botões dele Ficam pegando bem na Bem no suporte que eu filmo Aí eu tenho que desbloquear De uma maneira diferente Aí é chato Vai lá, roxitos Caraca, o bicho tem um pulo bonito, viu Jigue do Henrique, tá Mandando ver, viu E raso, pessoal Raso, ponto raso Raso demais Isso é peixe, ó Caraca, é muito raso esse ponto, velho, muito raso mesmo. Chegou. Ah! Hihihi. Tamo aí. Eita, todo paquinho. Vem cá, deixa eu te mostrar. Olha aí, pessoal. Olha o que tá me mordendo. Vou mudar de cor, ó. Olha isso. Eita, diga aí. Nem é o meu laranjinha que eu gosto. Olha o que tá me sentindo. Então, do que tira para meus cães? Agora, olha a marca que tá me sentindo. Ú這個, né? Tá me assurada, demais por mim. na situação dessa o gig do Henrique Tucuna Bates é muito indicado ele só tem 5g então ele vem nadando mais lento e também não afunda rápido o gig do Jocely aqui já seria complicado porque é um pouco mais pesado o chumbo aí quando eu jogasse ele ia direto para as estruturas isso aqui não cara que buraquinho rasinho aí para ter peixe aqui tudo mesmo no tamanho tudo mesmo no tamanho esse aqui é o menor de todos olha o sem vergonha olha o tamanho desse infeliz olha será que ainda vai ter outro e foi um cardumizinho ali que tá todo gravando agora pessoal com a câmera de 108 megapixels e vamos ver se vai olha o tanto de e olha isso como é que os bichos vem primeiro aqui velho eu acho que é muito rasa se fosse com o Shed aqui olha lá vamos ver se com a câmera de 108 megapixels como é que fica a imagem pessoal tem que testar para ver o que é que vai ficar melhor só me deixar com uma câmera específica para filmar né espero também que a câmera não de uma bugada porque de manhã cedinha ela não tava nem usando ela ela bugou mas agora eu fuz ela ficou toda preta pronta rápido e salá é que soltou a foto não cara soltou não e aí é bonitinho cara é mais um dia é bonitinho a cozinha o rabo dele é lindo é bem bonito meu deus vou pegar pegar só a creche aqui hoje a outra o ar com normalmente pessoal tem uma estabilização melhor ela perde um onde é que o bicho tava pra ele jogar como eu tava falando a outra o item estabilização melhor ela perde na qualidade da imagem com imagem mais escura sem muita cor tava aqui velho mas pra quem filma a estabilização normalmente é o que mais precisa o vídeo não sai tremida estão ficando tudo na beira dessas dessas ilhas e galera tem que ter um ponto ali bonito aí eu acho que eu acho que eu vou ter que ir mais mais além de onde eu estou viu eu vou observar ali ó esse foi o menor de todos eita velho tu encoliu bonito quase cara quase pega no olho do bicho não pegou não vai lá nosso ponto bonito só tô pegando o gigante pegou pegando aqui é maior ou é mais zangado e e aí rapaz é mais brigado Esse é mais amarelinho Esse é grande Esse é grande Vai deixar de tirar, não vai? Vai deixar de tirar, vai? Calma macho, tu tá bem fisgado Olha isso, grande, bonita, ou é bonito, acho que é um macho Lindão, lindão mesmo Tirar aqui, caramba, tirar o giga é muito fácil Só uma levantadinha pra cima e o giga já tá livre, velho Muito bom Caraca, que lindo, velho Pensei que não ia pegar um desse Vai até o outro Vai até o outro Fechou em rosco agora Fechou em rosco agora Parece que aí fica difícil mesmo Pegou Primeiro arremesso da picha, rapaz Vai bem pequenininho Vai bem pequenininho Aham, olha isso Isso que é crucial Tem que pegar os grandes Ficou linda, né, velho Olha o que foi do peixe Sem vergonha Vou tentar agora com a dor Olha o que foi do peixe E aí Voz do peixe Vem para cá, vem para cá Vem para cá, com atitude, com atitude Outro piquituxo, olha aí Isso Já vou explicar uma coisa para vocês aqui, galera Essa isca, eu não gostei dessa isca Sabe, fui testar na pescaria passada, eu não gostei Aí o que eu fiz, eu alterei as garateias dela No caso a traseira, eu botei uma garateia mais pesada para esticar ela E ela começou a dar resultado Mas ainda assim, não é das minhas preferidas não Mas está pegando peixe Mas sinceramente, eu achei que ela era melhor Até pelo preço, porque a bicha é cara para caramba Mas é muito linda, cara, ela é muito linda mesmo Aí eu dei uma esticadinha mais nela Aqui a água pegou dois bruguelos Bom rapaziada, eu vou encerrar esse vídeo por aqui Para não ficar muito longo Até porque o intuito desse vídeo É mais o teste das câmeras, né? Sei que vai vir muita gente Querendo saber das câmeras desse celular Então vou deixar um vídeo mais curto É, estou filmando com a principal agora, viu? Se tiver curiosidade A pescaria foi boa Muito peixinho pequeno, mas Melhor que nada, né? Vou tentar fazer outra pescaria daqui para frente Beleza? Espero que vocês tenham gostado do vídeo Tanto quem Veio pelas câmeras Como quem veio pelo vídeo da pescaria mesmo Espero vocês no próximo vídeo, beleza? Falou pessoal Até a próxima